Deixa eu te contar algo que você já sabe A vida é difícil Tristezas, frustrações, dificuldades nunca vão parar de chegar Não tem nada que você possa fazer sobre isso Eu não vou te mentir, não tem nenhuma terapia que vai impedir que isso aconteça Mas por outro lado, é precisamente por isso ser inevitável Que você não pode julgar a sua vida pelo sofrimento que ela te traz Pelas perdas, pelos fracassos, não E na verdade, você também não pode julgar a sua vida pelas coisas boas Uma casa grande, um carro caro, um celular de última geração A verdade é que nada disso dura A notícia boa é que todas as coisas ruins da vida vão vir e depois vão embora A notícia triste é que as coisas boas da tua vida também vão vir e vão ir embora Mas então, o que de fato traz significado para uma vida? A terapia de aceitação e compromisso, também chamada de ACT, diz que são os seus valores Isso porque são esses valores que te ajudam a construir uma vida que vale a pena viver Tá, mas vamos começar direito Primeiro, o que são valores? Como é que a gente define isso? Coisas como uma promoção no trabalho ou uma viagem para a Europa Essas coisas são metas, são objetivos Ou seja, elas são o destino aonde você quer chegar Já os valores se mostram em como você age Alguns exemplos de valores são coragem, inteligência, integridade, carisma Então valores não são o destino de para onde você está viajando, lá longe Que um dia você vai chegar e depois você vai querer ir para outro lugar Não, valores são o seu barco em si O seu jeito de viajar para lá Então você pode não ser o palestrante mais caro do seu país Mas você pode sempre buscar ser uma pessoa mais carismática Se comunicando sempre cada vez melhor com as pessoas Cada vez com mais precisão A vida pode não ser fácil E ela pode mesmo trazer momentos de tristeza, raiva, frustração, o que for Mas agindo de acordo com os seus valores Você vai descobrir que não importa o tamanho da tempestade O seu barco vai continuar firme Muito obrigado por ouvir o meu recado hoje E se você mora em Porto Alegre ou perto da região E tem interesse em fazer terapia aqui com a Eureka Você pode clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo E claro né, se você acha que tem pessoas aí fora Que precisam prestar mais atenção nos seus valores Não esquece de curtir esse vídeo e de compartilhar Para a gente espalhar mais informação do bem, beleza? Tchau tchau, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!